SBT no Agro, oferecimento AgriStory, agronegócios inteligentes. Olá pessoal do SBT Comunidade, tudo bem? Uma boa semana para vocês que estão acompanhando a gente, tá certo? Bem, hoje a gente está com uma dúvida do Marcos, aqui do PQ1. Ele mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp, tá? Mandou até uma foto do problema que ele está tendo nas ervas dele, né? Como vocês podem ver, está manchado, né? Tem uma mancha de uma larva correndo nas folhas, tá certo? Marcos, isso daí se chama larva minadora, tá? O inseto que causa isso é uma mosquinha, tá bom? Essa mosquinha, ela bota seu ovo na folha e a larva da mosca começa a comer a folha pela parte de dentro. Aí faz essa pelinha igual tem na sua imagem. É um grande problema que a gente tem, né? Sempre a gente recebe clientes nossos com esse mesmo problema lá na loja. A gente tira bastante essa dúvida. É uma praga que ataca todas as culturas, né? Ervas, manjericão, couve, alface, limões, laranjas, principalmente, também tem muito problema com essa mosca. É um problema, assim, que se você não cuidar, ele infesta todo o seu jardim, tá certo? Aí você pode trabalhar ele de forma preventiva, né? Usando produtos naturais, a base de nin, extrato pliolanhoso, próprios sabões neutros também. Ajuda a evitar a proliferação dessa praga no seu jardim. Mas, se você tiver altas infestações, o interessante é você utilizar produtos que venham a matar ela, tá certo? Produtos que não sejam tão nocivos à planta, né? Se você tiver tendo esse problema aí na sua casa, tá certo? Liga lá pro pessoal da AgriStore, chama a gente no WhatsApp ou pelo aplicativo. A gente tem uns produtos aí que dá pra você trabalhar pra não ter esse problema no seu jardim, tá certo? De preferência também é trabalhar com os produtos naturais que nós temos lá, que evita você ter esse problema e acabar perdendo, né? Seja uma erva ou uma própria horta, tá certo, galera? E pessoal, se você tiver algum problema aí, alguma dúvida, como o Marcos do PQ1 teve, pode mandar aqui pra gente, tá certo? Você, quando a sua dúvida é escolhida, você ganha um boné exclusivo nosso. Pode mandar aqui no telefone do pessoal da SBT Comunidade ou no próprio nosso WhatsApp, tá certo? Pessoal, muito obrigado por acompanhar. Quinta-feira estamos de volta, tá? Trazendo mais dúvidas sobre o agro. E obrigado por ter acompanhado a gente mais hoje, tá certo? Forte abraço. SBT no Agro. Oferecimento AgriStore. Agronegócios inteligentes.